E aí, pessoal, estamos aqui com o Tenório do Convívio do Tenório, organizador do Bicho de Pé aqui no Karma Club em Matosinhos. Tenório, como é que tá sendo essa turnê com o pessoal? É, isso tá sendo bacana demais. A gente tá muito orgulhoso de estar aqui no Karma Club. Recebendo essa entrevista aqui do Tô A Toa, que é um projeto que a gente já tinha aqui em objetivo. Essa mente nossa tá sempre levada pra o futuro. Isso já vem desde o Forró da Cidade. O Forró da Cidade no Porto, que é um projeto que tá crescendo, tá desenvolvendo. Agora, nas sextas-feiras agora, pra galera poder ir lá e em breve pra cobertura do Tô A Toa junto com a gente. Qual a sua agenda do Convívio do Tenório todo, se você estiver lá? Bom, nesse momento nós estamos diretamente mesmo com o Forró da Cidade. O verão é quando a gente volta com o samba, que é o prato típico, aquela coisa que a galera já conhece, que a galera aderiu já há quatro anos. E vamos aí sempre trabalhando e tendo projetos novos como esse, com shows e espetáculos. Então quer dizer que no verão agora é o verdadeiro conhecido, a domingueira. A domingueira é o prato típico, a cerveja gelada e muito samba de roda aí pra galera. E vai ser rotativo, não tem lugar fixo. É, geralmente o Convívio do Tenório a gente vai aonde a galera quer, né? Então a gente tá em Matosinhos agora nesse momento, na Praia do Mole, que vai firmar mesmo, tá firmado desde o ano passado. E pronto, vamos procurando aí casas noturnas e lugares pra gente poder trabalhar também. É isso aí pessoal, fique ligado que o Tô à Toa e Você tá sempre nas melhores baladas, nos melhores eventos, agora com o Convívio do Tenório no forró da cidade. Se liga que o Tô à Toa e Você só na TV. É isso aí pessoal, encontramos aqui também Cacá do Solário. Cacá, o que você tá achando do show? Muito bom, é do mesmo lugar que eu, São Paulo, forró típico do Brasil mesmo, que mostra a nossa cultura. E já agora, você vai passar não, aonde fica pro Castolário? Marquês, na Rua da Constituição, 656, Loja 9, no Porto. É isso aí pessoal, quer ficar bronzeada, moreníssima, ou bronzeado também, mas eu prefiro as morenas. Mas pronto, vai lá no Castolário do Tô à Toa e ela dá um jeito de realçar o seu bronze. Solário, arraial do sol. É isso aí pessoal, do Aladinho, Tô à Toa e Você. É isso aí pessoal, estamos aqui hoje, o Tô à Toa, nada mais, nada menos, que com a Janaína, da banda Bicho de Pé. Janaína, nos conte um pouco dessa turma. Bom, é a nossa terceira turma pela Europa, tô felicíssima. Dessa vez nós tivemos o incentivo do governo, do Brasil, com as passagens, do Ministério da Cultura e do Minc. Então, pra nós tá sendo incrível poder contar com a ajuda pra vir. Nós fechamos isso através do Festival Ikebom de Paris, que rola agora no dia 6 e 7. Aliás, de 6 a 9 de abril rola esse festival lá, que é um festival grande, que reúne professores da Europa toda. Assim como vai ter aqui o de Lisboa, assim como vai ter o em Stuttgart, assim como também vai ter em Colônia. Enfim, a coisa do forró tá se espalhando de uma forma que tá possibilitando que nós venhamos pela terceira vez, né? E que a gente faça esse giro tão grande, que começa aqui em Portugal. Fizemos Lisboa, o Teatro da Comuna foi lindo, lotado. E cada vez dançando mais bonito os portugueses, assim. A gente veio em 2010, então a gente vê a evolução. Eu vim o ano passado só de férias. E aí fui o forró, e aí fui a roda de choro. E vi a evolução dos alunos, do pessoal dançando e cantando, já cantando as nossas músicas. Pra nós foi muito emocionante chegar aqui e ver os portugueses cantando as nossas músicas todas. Porque nós viemos dois anos atrás, trouxemos um CDzinho de demonstração, e esse CD circulou. E hoje tá aí todo mundo cantando tudo, e a gente fica arrepiado, fica emocionado. Daqui a gente vai pra Amsterdã. De Amsterdã, Paris. Paris, Berno, na Suíça. Aí vamos pra Colônia, Stuttgart, Munique. E depois vamos para Helsinki, na Finlândia. Para São Petersburgo, na Rússia, pela primeira vez. E Helsinki pela segunda vez. Porque a nossa história na Europa começou com o pessoal de Helsinki, por incrível que pareça. Nós conhecemos dois músicos da banda Madrugada, que é uma banda de forró finlandesa, que canta em finlandês, português e inglês. E eles têm um trabalho próprio, é um trabalho incrível. Tocam a música da gente, de fala mansa. E eles têm um movimento lá. Começou o envolvimento todo com a cultura brasileira através da capoeira. E o forró chegou lá porque um dos meninos que veio para o Brasil fazer aulas de capoeira acabou indo num forró, se apaixonou, levou um monte de CD e a galera começou a curtir. E foi um dos nossos maiores públicos. Foi na Finlândia, foram 480 pagantes, 540 pessoas na casa. Para a Europa, ainda mais para a Finlândia, isso é um público incrível, assim. E da primeira vez que nós viemos, foi muito por conta da insistência deles. Venham, venham, se vocês vierem, a gente arruma um lugar para vocês trocarem. A gente faz um show juntos e fizemos um show juntos em Helsinki. Banda Madrugada e Bicho de Pé, no mesmo lugar que vamos fazer esse ano, dia 28 de abril, no Kudas Língia, que é um clube incrível. Enfim, eu só tenho me surpreendido para o bem, assim, com tudo que a gente encontra. Alemão cantando forró em português, é muito engraçado, é muito legal. E dançando com a ginga, você imagina, né? A gente, alemão, deve ser durão nada. A gente dançou lá, os Pasqualini fizeram um bom trabalho lá de aula, assim como o Henrique, o Pablo, o Bruno, fazem aqui em Portugal. Tem muita gente na Europa dançando, e tem grupos já europeus de forró. Já fiquei sabendo que tem um grupo de forró na Rússia, só de russos também, isso a gente não conhecia. Tem um trio, um quartetinho parisiense, de senhores até mais velhos, que tocam forró também em português. Quer dizer, cada vez que a gente vem, é uma surpresa, assim. Eu fico fascinada com esse universo todo e com o valor que eles dão para a nossa cultura. O europeu realmente gosta da cultura brasileira, respeita. Qualquer lugar que você vá, é só você dizer, sou brasileiro, e as portas se abrem para você. As pessoas te recebem com um sorriso no rosto, é incrível, assim. A recepção é fantástica. E é claro que aqui em Portugal, com a facilidade de falarmos a mesma língua, a comunicação é bem maior. Mas nos outros países que nós fomos, fomos para a Itália, fomos para a Espanha, fomos para a França, enfim, para todos os lugares que nós fomos, fomos recebidos igual. Falando ou não falando, eu até aprendi a falar francês, depois que vim a primeira vez para cá, um pouquinho. E o Potiguara está aprendendo alemão, está falando bem alemão, o guitarrista da banda, e está até arriscando o russo, diz ele que a gente não vai passar vergonha em São Petersburgo, eu duvido. Porque para achar a estação de metrô vai ser um cinema, uma novela. Mas eu estou assim, estou muito contente. A recepção, onde quer que a gente vá, é sempre de uma alegria tremenda. E as pessoas conhecem o nosso trabalho, tem muita gente que vem longe para ver. Dessa vez, por exemplo, nós não vamos tocar Izuriki. Mas o pessoal de Izuriki vai para Berna para ver o show. Assim como o pessoal de Frankfurt, que já que dessa vez nós não vamos para Frankfurt, vai ou para Estuto, Gator para Munique ou para Colônia, eles se dividem e eles vão. É uma loucura isso. E a gente se sente muito feliz, cara. É uma recompensa por esses 14 anos de trabalho, de banda. Eu acho que a maior recompensa é essa. É você sair do seu lugar de origem, levar a sua cultura para um povo que está tão longe, está tão do outro lado do oceano. E você sentir identificação pelo mundo todo, cara. Isso não tem preço. É você sair do seu lugar. Amém.